O Brusque teve o recurso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva sobre o caso de racismo envolvendo um dirigente do clube, Júlio Antônio Peterman, contra o jogador Celcinho do Londrina, e conseguiu recuperar os três pontos na tabela. Além disso, o Brusque teve a perda de um mando de campo a ser cumprido em um campeonato nacional e o pagamento de multa de 60 mil reais. A punição a Júlio Antônio Peterman, autor da declaração racista e presidente do Conselho Deliberativo, foi mantida, suspensão por um ano e multa de 30 mil reais. Com a recuperação dos pontos, o Brusque subiu na tabela e agora ocupa a 14ª posição com 44 pontos e aumentou as chances de permanência na segundona. Segundo o site Infobola, o quadricolor agora tem apenas 3% de chances de rebaixamento. Mas isso não significa que o Brusque não precisa da vitória hoje contra o Operário. Pelo contrário, um triunfo em casa confirma a permanência do time do Vale por mais uma temporada na Série B com uma rodada de antecedência. Nós sabemos da importância, temos uma batalha muito grande nesse próximo jogo. Estamos cientes da responsabilidade, estamos cientes da necessidade dessa vitória. Para o jogo, que é encarado como uma final, o técnico Vaguinho vai poder contar com força máxima. O lateral Totti, que estava suspenso na rodada passada, reassume a titularidade. O jogo entre Brusque e Operário é hoje às 7 horas da noite no Augusto Bauer. E o elenco do quadricolor conta com o apoio da torcida. Nós vamos buscar a vitória, precisamos, e o torcedor faz parte. Então a gente espera que ele venha novamente, que incentive, que esteja jogando conosco e que faça pressão no adversário, para que a gente possa dar o melhor e no final sair todo mundo contente.